Taz, quanto você recebia na Band? Você é irmão do Bruce Willis? Você já peidou em público, gente? Tá bom, vai, tá começando Taz Responde. O Taz Responde surgiu numa reunião da nossa equipe quando alguém fez uma pergunta surpreendente e revelou segredos misteriosos desta gente ao meu redor. Olha, Liana, qual a sua maior aflição? Um, rodada rápida. Coisas assimétricas. Pelinhos que são diferentes. Comida que faz creque. Encostar no umbigo. Quer me perguntar alguma coisa? Mande suas aflições, suas dúvidas existenciais para hashtag. Taz Responde. Eu também vou revelar qual a minha maior aflição, mas no final deste vídeo. Vai respondendo aí, qual é a sua maior aflição. Vai respondendo aí nos comentários. Taz, quanto você recebia na Band? Eu ganhava mais do que eu precisava e menos do que eles podiam pagar. Elisângela Souza, você acredita em realidade paralela? Acredito, claro. Realidade paralela. Realidade tem várias dimensões, infinitas possibilidades, entendeu? Infinitas possibilidades. E ainda existem as realidades criadas por extraterrestres. Qual é o seu maior medo? Fátima Brito. O meu maior medo é ser irrelevante. Sabe quando a sua opinião não tem mais importância e você acaba esquecido, sabe? Irrelevante. Luiz Antônio Fernandes, você gosta de rock? De que bandas? Eu amo rock. Minhas bandas preferidas. Vamos lá. Led Zeppelin. ACDC. D-Purple. E... Milionário José Rico. Nesta longa estrada da vida Vou correndo e não posso parar A esperança de ser campeão Alcançando o primeiro lugar Dora Silva, o que você acha da liberação da maconha? Eu sou a favor da descriminalização da maconha porque pra mim isso é um problema de saúde pública. E não de traficante De comércio ilegal. Entendeu? É um bom começo pra gente discutir esse assunto de drogas. E também sou a favor da liberação da droga mais perigosa e transformadora que existe. O amor. Qual foi a maior mentira que você já contou? Fátima Brito. Fátima Brito já fez pergunta aqui hoje. Hein? Perguntadeira, hein, Fátima Brito. Em 83, eu contei que eu sabia ficar em frente à câmera de televisão. E o pessoal acreditou. Evandro, reis de canoas, Rio Grande do Sul. Qual o sentido da vida? Rapaz, Evandro. É a pergunta fundamental. E eu tenho a resposta. Tô brincando não, peraí. O sentido da vida é pra frente. Não tem tecla de pause, gente. A vida é só pra frente. Play. E agora a pergunta que deu origem a tudo isso. Qual a sua maior aflição? A pergunta é de Liana Maria Castro Moura. Minha maior aflição. Galinha atravessando estrada. Hã? A galinha é um bicho imprevisível, gente. Ela cisca de cá, corre pra lá, vai pra lá, corre pra cá. Ela tá sempre num lugar onde ela não deveria estar. Ai, galinha. Bicho muito louco, parece a gente. É nóis. Hashtag. Tass Responde.